Mais um movimento, esse último movimento que você serve, ainda nessa base de minutos. O que a gente vai fazer? Afastou e traz a dama. É muito similar ao movimento que a gente fez antes. Só que a diferença aqui é o afastamento. Como é que a gente faz isso? Primeiro, afastar é fácil. Agora, mãos perto da escápula da dama. E aí eu viro, viro como? Meu braço direito me leva para o esquerdo. E aqui eu começo a acompanhar a cabeça da dama com os meus braços e o meu corpo. Enquanto a mão dá sustentação ali na escápula. Dama chegou aqui na frente, igual os outros passos. Sai. Ok? 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 Obrigado.